Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Literário. E hoje eu vim falar pra vocês as minhas leituras do mês de maio. Bom, maio foi um mês razoável, eu tive um total de alguns livros lidos, não foram muitos. Eu continuei lendo A Evolução de Manadier, mas tá difícil, galera. Por favor, se você já terminou esse livro, diz pra mim que ele fica muito melhor do que ele já é. Eu tô na metade. E aí eu terminei de ler Cidade dos Eteros, do Ramson Riggs, que esse aqui faz parte da trilogia Orfanato da Senhorita Peregrina para Crianças Peculiares. Meu Deus do céu, que livro maravilhoso. Sério, ele é incrível. Já tem um vídeo aqui no canal com 5 motivos pra você ler Cidade dos Eteros. Não tem spoiler. Vou deixar aqui nos cards pra vocês e lá na descrição. Li também a prova do novo livro da Talita Rebouças, Confissões de uma Garota Excluída, Mal Amada e um pouco Dramática. Também já tem resenha aqui no canal, um pouco polêmica. Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição também desse vídeo. E quem já leu esse livro, por favor, diz aqui nos comentários que eu preciso discutir um ponto com vocês. Mas infelizmente é spoiler, não posso falar aqui abertamente. Então, quem já leu, diz aqui que eu procuro você pra gente conversar. Depois de 359 mil anos, eu finalmente li Garota Encontra Garota, do David Leapton. Eu fiquei apaixonado por esse livro. Talvez até passe, meu amor, um pouco, assim, por dois garotos se beijando. Porque esse livro eu achei sensacional. Leiam, leiam agora. E aí, logo no finalzinho do mês, eu peguei Jacoby, que esse aqui foi um livro de presente do Vitor Almeida, do Greco Felix. E tá sendo bem interessante, eu tô bem no comecinho ainda. E ele é bem interessante, ele é um gênero que eu gosto bastante, que é gênero policial e ele envolve um pouco de realismo mágico. E até a parte que eu li já tá incrível. Esse senhor, o senhor Jacoby, olha... Ficou com a pulga até na orelha. Então essas foram as minhas leituras do mês de maio. Não se esquece de curtir o vídeo. Comenta aqui embaixo quais foram as suas leituras do mês de maio. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui no canal, não se esquece de se inscrever. Um beijo e até o próximo vídeo.